Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Acelera Export. Estou aqui na entrada da Intermodal 2023. Eu vou visitar a feira e passar para vocês quais são as novidades que o setor de logística do comércio internacional tem para nos oferecer. Também vou ter reuniões aqui e você vai acompanhar esse vídeo até o final. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. É muito simples. Esse é um canal de comércio exterior com mais de 600 vídeos e quase 8 mil seguidores. Acompanhe você também. E se você já nos acompanha, dá teu like, prestigia e faz teus comentários. Ok? Acompanhe o vídeo. Até o fim. A feira Intermodal é uma tremenda experiência para adquirir conteúdo, fazer networking, conhecer soluções de negócios inovadoras para o ecossistema do comércio internacional. Sem dúvida, é uma experiência que todos os profissionais, estudantes, empresários que buscam e o comércio exterior devem participar. É uma feira imperdível. Olá, pessoal. Então, como eu falei, hoje eu estou aqui na Intermodal. Estou visitando a Intermodal 2023. E a ideia agora é fazer um resumo do que eu vi de melhor aqui nessa feira. que está bastante interessante, como sempre. Então, além de você encontrar aqui os maiores operadores logísticos, os grandes agentes de cargas, portos e toda a cadeia de suprimentos, eu encontrei aqui algumas novidades interessantes. Primeiro, a tendência do comércio exterior está muito forte. A tecnologia. A digitalização do comércio exterior hoje é uma realidade e você tem isso de diversas formas. São plataformas de conexão para você conseguir dados para importação, dados para exportação. Então, sem dúvida, as novas plataformas para você acessar informações estratégicas na cadeia logística é uma tendência. Mas eu também participei de uma palestra muito interessante, que são as comunidades virtuais e também com presença física para o desenvolvimento de relacionamentos. Isso é uma grande tendência. E como, pessoal, desenvolver esse networking através dessas comunidades digitais? Você precisa ter presença. Então, participar das grandes redes sociais que temos, principalmente o LinkedIn. O LinkedIn é fundamental. Tanto para você que quer se inserir no comércio exterior, arrumar um emprego, você precisa ter um perfil muito bem montado no LinkedIn. Inclusive, eu conheci um dos parceiros, o Wesley Naito, que é um especialista no LinkedIn. Vou deixar aqui o contato dele. Participei da palestra dele. Inclusive, ele acompanha o canal AcelerXport já há algum tempo e me convidou para assistir a palestra dele. E eu achei excelente. Por quê? Ele mostrou como desenvolver os perfis no LinkedIn, principalmente com o foco do comércio exterior. Isso é uma coisa que você precisa aprender. É importantíssimo você estar bem posicionado nessas redes sociais, mas não só no LinkedIn. No Facebook, no Instagram, no próprio YouTube é fundamental a presença digital. Então, isso daí realmente é fundamental para você atrair novos negócios. Captação de leads, aumentar o networking para poder se ajudar e conseguir mais negócios. Isso também é outra tendência. E eu percebi que essa feira desse ano está muito movimentada. Hoje eu estou gravando esse vídeo, que é o terceiro dia, e está cheio, completamente lotado. Vou colocar algumas imagens, inclusive dos estandes e também até da chegada aqui. A quantidade de carros é enorme. Isso mostra que o potencial do comércio exterior é muito grande, está crescendo. O Brasil hoje já é uma plataforma de comércio exterior em expansão, principalmente no agronegócio. Mas não só no agronegócio, a própria indústria está começando a ter mais participação mundial, já que existe uma tendência de segmentação, de não só concentração no caso da China, abrindo espaço para o Brasil e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E como fazer isso? Através da capacitação. É importante que você se prepare, porque o comércio exterior precisa de profissionalismo. Então você precisa realmente fazer cursos para te dar esse conhecimento. E você está convidado a fazer os cursos da Academia Celerexport. É só você entrar no site que você vê aí embaixo, Celerexport.com, e você pode tanto fazer o nosso curso para importação, como para exportação, com foco em marketing e vendas. Mas também nós te damos informações sobre logística, por isso nós estamos aqui hoje, está certo? E conteúdos também na legislação aduaneira e tecnologia, está certo? Então, dicas para a gente resumir esse vídeo, para ele não ficar muito longo. Olho realmente na sua presença digital, fundamental você ter presença digital, está certo? Aumentar o seu networking e participar das comunidades que estão eclodindo, está certo? Uma dica que eu peguei também é você interagir com ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, que é uma plataforma que está crescendo no mundo para você buscar conhecimento e disponibilizar essas informações, está certo? Essas pesquisas para o seu mercado. Procure realmente se especializar e conhecer o que é o ChatGPT. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo na nossa sessão de tecnologia explicando para vocês com mais profundidade. Mas foi uma informação que eu captei aqui, o crescimento que é diferente, o ChatGPT é totalmente diferente do ChatBot. ChatBot você sabe, aquele plugin que você coloca no site para fazer um primeiro atendimento. ChatGPT vai além disso, é uma ferramenta de tecnologia para que você busque conhecimento, expanda a visão que você tem de uma determinada área, por exemplo, da logística e isso é uma tendência irreversível. O uso da inteligência artificial para você ampliar o seu conhecimento e fazer o primeiro nível de atendimento dos nossos portais, os nossos websites, ok? Então tecnologia é um modo, as redes de profissionais também é outra tendência, está certo? E o crescimento do comércio exterior está nítido aqui, a gente pode ver muito facilmente que o comércio exterior cresce. Então é uma grande oportunidade, se você gostou desse vídeo, dá teu like agora, dá teu joinha, deixa teus comentários, interaja conosco e a gente se encontra no próximo vídeo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da cobertura dos melhores momentos aqui da Intermodal 2023. Continue acompanhando o canal Acelera Export, nos vemos na próxima semana, sempre com um vídeo para você entender melhor o comércio exterior, exportar melhor, importar melhor, tá certo? Conte conosco, interaja, acompanhe os nossos vídeos, indique e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, a feira acabou, a gente se vê na próxima semana. Sucesso, abraço a todos! Tchau, 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 tchau.